Neste bar em Jundiaí, os preparativos para o jogo começaram cedo, antes mesmo do meio-dia. As geladeiras foram abastecidas com cerveja. O pedido de gelo precisou ser reforçado por causa do calor que fez na cidade. Segundo o gerente, foi necessário contratar mais funcionários para atender o público com qualidade e segurança. A gente aumentou desde funcionários da cozinha, do bar, do salão, a segurança principalmente. Acho que a segurança em dias de jogos, assim, que trabalha com o sentimento de pessoas, aflorados, então a segurança é o mínimo que a gente possa ter. Neste outro estabelecimento, no bairro Vianelo, o tema rock'n'roll abriu espaço para o verde e amarelo. As cores da seleção brasileira estavam nas bandeirinhas no teto, nos enfeites da parede e até nos cabelos das funcionárias. Para atrair os clientes, a proprietária conta que precisou inovar. Assim que a casa está lotada, que o jogo não começou, a gente passa de mesa em mesa e vamos pegando os palpites, vamos fazer um bolão. Quanto vai ser o placar? No final do jogo, o cliente acertou, aí a gente dá um prêmio surpresa. Às vezes pode ser um balde com três cervejas, uma porção, uma camiseta, a gente bola na hora. Entre um pedido e outro no balcão, o que os bares querem mesmo é a classificação brasileira, para que a comemoração seja dentro e fora dos gramados. A gente defende do Brasil hoje, eu estou torcendo muito para o Brasil, já pensando na terça e no domingo também. O bairro vai agradecer e a galera também vai agradecer bastante. Eu acredito que o Brasil vai ganhar 2x0, já está ótimo, né? Aí terça-feira mais festa. Mais trabalho. Mais trabalho.